Após derrota nas eleições, pastores bolsonaristas oram por Lula. Passadas as eleições presidenciais e a derrota de Jair Bolsonaro do PL para Luiz Inácio Lula da Silva do PT, pastores aliados do candidato derrotado já se manifestaram e inclusive oraram pelo petista. É o caso, por exemplo, de Silas Malafaia. Após fazer campanha ferrenha por Bolsonaro, o líder religioso lembrou que os cristãos devem orar pelas autoridades estabelecidas por Deus, como diz o apóstolo Paulo em sua carta a Romanos. Como eu disse aqui na igreja, a vontade do povo se estabelece e o povo que vota, que faz escolha, é responsável por suas consequências. Só isso, a igreja vai marchar triunfante. Qual é o meu papel? Orar pelo presidente que foi eleito. Nós temos que orar pela autoridade constituída. Em seguida, ele pediu uma bênção sobre o Lula, sobre governadores, sobre senadores, sobre deputados. Malafaia ainda lembrou que mesmo depois das eleições de 2014, quando Dilma Rousseff venceu, o então candidato Aécio Neves, também em uma disputa assiarrada, ele orou pela petista. Além disso, lembrou que intercedeu por ela na véspera do impeachment, em 2016. Mesmo com esse discurso, o pastor bolsonarista não deixou de criticar pessoas da igreja, que segundo ele, se omitiram e foram determinantes para a derrota de Bolsonaro. Quem também foi oposição a Lula, mas orou pelo presidente eleito, foi Marco Feliciano. Ele ainda foi mais longe e elogiou o discurso de Luiz Inácio, logo após a vitória. Viu o discurso de Lula, começou agradecendo a Deus, falou de Deus em vários momentos, reafirmou o compromisso pela liberdade religiosa, evitou temas que causam divergências, como o segmento evangélico, e terminou agradecendo a Deus. Aprendeu a nos respeitar? Tenho dúvidas, o tempo dirá. Já Cláudio Duarte, outro apoiador de Bolsonaro, admitiu com tristeza a derrota do atual presidente, mas também mostrou confiança de que o PT poderá fazer um bom governo. Obviamente que não estou alegre com isso, mas se dizer que estou entristecido, não mudo nada. Vem aí o melhor governo que a esquerda já fez. A seguir, você também pode conferir uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que lembra exatamente o papel político que a igreja deve ter na sociedade. Esta é a nossa função. E o apóstolo Paulo, ao escrever sua primeira carta a Timóteo, diz que antes de tudo ele rogava à igreja para que intercedesse em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor das autoridades constituídas, para que pudéssemos assim viver uma vida mansa, tranquila, piedosa, com respeito, porque isto é agradável aos olhos de Deus. É claro que você, como cristão, tem seu posicionamento, a sua convicção, a sua preferência política. Nós não estamos negando isso. Entretanto, nós precisamos entender que, muito mais do que críticos de uma realidade, seja esta ou aquela, nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos nos colocar na brecha, em favor da nação, em favor daqueles que legislam, daqueles que governam, daqueles que julgam, para que desta forma, nós sejamos sal não no saleiro, mas sal da terra. Luz não debaixo do alqueire, mas luz no velador. Que Deus nos ajude a enfrentar esta crise com dependência divina. Colocando a nossa vida nas mãos de Deus para sermos instrumentos da intercessão, da reconciliação e da pacificação. Na verdade, não tem outra mensagem que possa trazer alívio para a dor, esperança para os aflitos, senão a mensagem do evangelho. O mundo está cheio de mensagens de violência. O mundo está, de certa forma, atordoado, em convulsão com essas muitas crises. A igreja de Deus tem uma mensagem de esperança, de reconciliação, de amor. É a mensagem do evangelho. Que Deus nos ajude a interceder pelo Brasil e ver tempos venturosos nesta promissora e abençoada nação. Que você seja um dos intercessores a colocar o Brasil e o seu povo e as autoridades constituídas nas mãos do Deus soberano, que está assentado no trono, que tem as rédeas da história em suas mãos, que governa os destinos do Brasil. Hoje é dia de interceder pelo Brasil. E é isso aí. Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a sua vida. E é isso aí.